Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que é dono do Playstation 4 E é como melhorar sua conexão do Playstation 4 com a internet É isso aí, o Playstation 4 todo mundo sabe aí, no mundo inteiro ele é conhecido assim Por ter um probleminha aí em utilizar a performance máxima do seu provedor de internet O Xbox a gente já não tem tanto esse problema, mas no Play a gente tem um pouquinho desse problema Os downloads são um pouco mais lentos e tal, as vezes ele dá um lagzinho aqui e ali E ninguém sabe ainda, eu pesquisei e não vi ninguém falando não, é por isso, é por isso, é por aquilo Não sei, mas tem várias soluções aí na internet que você pode utilizar E hoje eu vou trazer uma dessas aqui pra você pra dar uma melhorada, né? Não vai assim ser um negócio que meu Deus do céu agora vai utilizar completamente o poder da minha internet Não, mas vai melhorar um pouquinho com certeza, beleza? E é uma dica muito simples, de novo, a gente tem que vir aqui sempre nas configurações aqui do Playstation Aqui você vai entrar na aba de rede, tá vendo ali? Rede, bonitinha, veio aqui, clicou E aqui você vai vir em configurar conexão à internet, tá? Clicando aqui a gente vai começar a ver aqueles negócios Eu já trouxe um vídeo aqui pra vocês como fazer isso, tá? Como configurar E aqui você escolhe o que você vai utilizar De novo, sempre recomendo usar cabo de rede Que faz com que a internet fique mais rápida e a conexão não se perca, tá? O Wi-Fi ainda é uma tecnologia que não é tão boa assim, principalmente pra jogar, né? Mas se você só tiver Wi-Fi, fazer o que, né? Bota no Wi-Fi Mas se você tiver cabo de LAN, usa o cabo de rede aí Aqui no meu caso eu tô usando o cabo Então clica aqui no cabo E aqui vem a parte importante Você vai ter aqui fácil ou personalizar Se você clicar em fácil, ele vai configurar automaticamente pra você E pronto, acabou É automático aqui do Playstation 4 Mas a gente vai hoje aqui em personalizar Porque a gente vai ter que dar uma alterada bem pequenininha Num dos pontos aqui dessa configuração, beleza? Então clica aqui em personalizar Ele vai dar uma carregada E aqui você vai aqui Configurações de endereço de IP Deixa automático Beleza aí Nome do host DHCP Deixa aí não especificar também E aqui vem a parte importante Configurações de DNS DNS é como se fosse Um servidor, digamos assim Da sua internet Qual servidor que ele vai estar utilizando, né? É como se fosse um lugar de resposta Que você tem pra onde o seu sinal vai É como se fosse um caminho Vai, vamos dizer assim Acho que é mais fácil eu falar Que é um caminho É por onde o caminho da sua internet vai passar É complicado de explicar Mas entenda como se fosse isso, tá? Tem vários caminhos Que chegam até a sua conexão E você pode escolher por qual caminho Vai vir o seu sinal, tá? Então o que a gente vai fazer aqui É que a gente vai botar manual aqui, tá vendo? Geralmente quando você bota lá no fácil Ele deixa no automático Mas se você botar aqui no manual Você pode escolher aqui o DNS primário E o DNS secundário E a minha dica aqui pra vocês É colocar o DNS da Google É isso mesmo É bem simples É o DNS da Google Você vai vir aqui Você vai perguntar pra mim Qual é o DNS da Google? Vou te mostrar agora Aqui no DNS primário Você apaga tudo aqui E você bota 8.8.8.8 Pronto Esse é o DNS primário da Google Tranquilamente, beleza? Depois aqui no DNS secundário Apaga tudo 8.8.4.4 Tá vendo? 8.8.4.4 Beleza Concluído Show de bola Vem aqui Bota no seguinte Aqui MTU automático Servidor proxy Não usar E testar conexão com a internet Só esperar agora Vamos dar uma olhada Êxito, êxito Êxito tipo 2 Minha Nath Que aqui não consigo mudar de tipo 2 Mas tipo 2 tá bom E olha aí 37 megas 2 megas por segundo Já deu uma aumentada aqui na minha Geralmente a minha ficava 1.5 1.6 Foi pra 2.1 ali de upload E o download O download sempre varia O download às vezes fica 37 Às vezes fica 42 O download não muda muito Mas o que vai mudar bastante É o upload Já subiu aí 0.6 aqui no meu caso Então subiu Razoavelmente E vai dar uma melhorada Como eu falei Não é um negócio absurdo Não vai ter uma diferença absurda Mas já vai melhorar Um pouquinho E só esse pouquinho Principalmente no upload É muito importante Pra você upar dados Aí pra rede Você vai Enquanto você tá jogando Você usa tanto o download Quanto o upload Então quanto mais tiver rápido O upload Melhor vai ser Pra sua jogatina online Beleza? Então é isso É uma dica simples É uma dica boba Que de novo vai dar Um pouquinho de performance Melhor aí pra você Mas como já melhora um pouquinho É sempre bom a gente fazer E é bem tranquilo de fazer Como vocês puderam perceber Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aqui nos comentários O que vocês acharam E outras dicas Que vocês querem ver aqui no canal Também não esqueça aí De deixar aquele joinha maroto Pra gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E é isso aí Se inscreva no canal Clique no sininho E acompanhe os outros vídeos Aqui do canal Da Júlio Billy Games Beleza? Então é isso aí Vamos ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Tchau 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 Tchau